Você sabia que o filhotinho de Tamanduá Bandeira nasce quase sempre na primavera? Por ser muito pequeno e frágil, o filhote é carregado nas costas da mãe até cerca de um ano de idade. Depois que eles crescem, viram exterminadores de formigas e cupins e podem viver por até 25 anos. Mas precisamos ficar atentos. Ele está na lista dos animais que correm o risco de desaparecer. Isso seria muito triste. Por isso vamos ser protetores dos animais.